Os sonhos que eu tive em criança Foram sonhos sonhados por alguém Alguém tão longe em minha esperança Que hoje já não espera por ninguém Alguém tão longe em minha esperança Que hoje já não espera por ninguém Foram sonhos em barcos ancorados Nas praias desertas do esquecimento Deixados já sem rumo naufragados Que me acordam de noite com o vento Deixados já sem rumo naufragados Que me acordam de noite com o vento Dizíamos em tempos que era tarde E que hoje afinal ainda é cedo Deixando por cumprir como cobardes Aquilo que sonhamos em segredo Deixando por cumprir como cobardes Aquilo que sonhamos em segredo E se amanhã for tarde para lembrar Aquilo que sonhamos junto ao mar Diz-me então foi cedo para acordar E que não foi tarde para sonhar Diz-me então foi cedo para acordar E que não foi tarde para sonhar Diz-me então foi cedo paraø Então foi cedo para abaste-me então